Começando mais um vídeo que tem que ser Awakening, nesse sabadão nós tivemos aí uma surpresa inusitada, o PvP Melee é PvE e também temos o lançamento de dois cosmos novos que eu gostaria de comentar com vocês o potencial que eles podem oferecer quando forem lançados. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Ney e bora! Então vamos falar já do que muitos aí já devem ter percebido, mas pra quem não entrou no jogo, o PvP Melee é o templo de Poseidon. E pra quem nunca viu esse PvP Melee, ele é o PvP igual aos últimos dois que nós tivemos, que é enfrentando um chefe, o Poseidon, ele tem uma mecânica diferente, ele não é igual ao boss da legião, ele dá confusão, por exemplo, tá? Mas como eu estou gravando esse vídeo antes das 15 da tarde, eu não vou gravar vídeo, então vai ter aí outro vídeo à noite sobre o templo de Poseidon, porque é a mesma coisa, tá? Se fosse o PvP e tal, eu ficaria mais animado de gravar pra vocês, mas pra quem não viu, tem aí o vídeo no canal, eu testando três times diferentes com vocês e tentando, né? Sempre conseguir o menor tempo pra gente ficar no nosso fim de semana, menos tempo jogando, sei que sei o Wake, né? Quer dizer, pelo menos pra mim. Lembrando também que hoje vai ter também o evento lá do Jamiel, então o Dan postou alguma coisa lá no canal dele, o Severo também, eu não sei se o Severo postou alguma coisa dele, Mas vai acontecer lá no Face, tá? Tá o link do Face onde vai acontecer o torneio, se não me engano é uma da tarde, tá? Onze da manhã, mas eu acho que tem um horário de servidor que é duas horas depois, né? Então, vai dar aqui algumas premiações, como celular, vai dar cupons para Free2Play, eu já tenho até inclusive o vídeo aqui falando sobre esse evento. Já tá aqui na página do Face, tá? No dia de sábado. E tem aqui o vídeo explicando como é que vai funcionar, vai ter a roleta aqui, como vocês podem ver aqui na capa do vídeo. A gente tem um celular que custa mais de 2 mil conto, temos aí os cupons, tá? Para quem é Free2Play é uma oportunidade aí para conseguir esses cupons e ter a oportunidade também de conseguir aí uma medalha lutador e tal. Então, além de você ver os top players jogando também. Então, esse vídeo junto com o do Poseidon eu vou deixar nos cards para vocês darem uma conferida. Agora, nós vamos falar sobre os novos cosmos que foram lançados ou vazados, né? Aí no servidor de teste, eu não sei. Mas antes, não se esqueça de deixar o canal melhor com o seu like, a sua inscrição e o seu possível compartilhar, que são cósmicos bem interessantes. Principalmente porque eles seguem a temática do Yoga Divino Build de Acerto de Status. Então, quando a gente pensa em acerto de status, nós vamos pensar em quem? Vamos pensar atualmente o Yoga Divino, que vai receber o seu CR, vai chegar esse mês aqui no Global. E também temos um outro personagem que vai ser lançado no mês que vem, que vai precisar de acerto de status. Quem é? O Saga Sapure. Para acertar confusão, precisa de acerto de status. Então, são dois cosmos bem interessantes para a gente analisar. Qual é o potencial desses cosmos? Alguns podem se tornar a meta para alguns personagens. Então, Build de Gelo, Kamos Clássico, Kamos Divino. Eles podem usar Build lenta, porque esses cosmos não possuem a speed, que é importante para o Yoga Divino. Não pode ser importante para o Saga Sapure, mas para quem gosta da Build de Gelo, vai ser muito bom. E para quem não tem ainda os cosmos Jadeite, com dupla speed também, pode ser um cosmo bem interessante. Para caso você encontre esse cosmo dupla speed. Que aqui, de acerto de status, nós temos o Seiya e temos aqui o Jadeite. Então, se não tem aí o Jadeite e você está querendo dupla speed, pode pegar um Seiya ou esse novo cosmo também. O outro, nós temos aqui do Estrela, o Águia Escarlate, que dá speed. E também temos a Lotus e também temos a Carta, que sim, dá muito acerto de status. Então, vamos fazer essa comparação. Primeiro, vamos aqui no cosmo azul. No cosmo azul, vocês podem ver, ele dá 13% de acerto de status. 13.2% o cosmo SS. E ele vai dar de conjunto PV mais 10% e bônus de defesa também. Se a gente pegar aqui o que nós temos, então, a Lotus, ela vai dar uma SS 13% e 2%, só que ela vai dar 20% de velocidade. Então, por exemplo, para o Camos, a outra seria mais interessante, embora ele vai trocar o PV pela defesa. Então, o Camos Divino, que é interessante, ele não tem speed, né? Quanto menos speed, melhor para ele. Então, já ficou um cosmo ali, para ele, mais interessante. Aqui também, da nossa carta, é 13.2%. Vai dar o mesmo conjunto de PV, tem resistência e status, não é interessante, né? Para o Camos, porque ele fica com imunidade, né? Quando ele está no Skiff, na rodada 1 e na rodada 2. Então, é mais interessante você focar, muitas vezes, em outro sub-atributo. No caso, seria defesa, né? Para o cosmo que nós estamos falando aqui. E PV vai continuar igual. Então, você vai trocar resistência e status por mais defesa. Que também não sei se seria tão interessante para o Camos cá para nós, né? Mas resistência e status é bom só quando você enfrenta outro inimigo que precisa de acerto de status. Então, acho que pode ser mais interessante. O Ague Escarlate não é interessante para o Camos Divino. E, no caso, esse cosmo novo, acho que ele seria meta, talvez, somente para o Camos Divino, tá? Se você quiser usar o Camos de Aquário, também, lentinho. Pode ser uma opção viável você trocar aí a resistência e status e a velocidade para ter a defesa. Então, é mais elas por elas com um sub-atributo diferente, ok? Ah, mas por que eu gostaria do meu Camos? É legal ter o Camos rápido? Também, mas é legal ter ele lento por causa de Caim, por causa de Xun MM, né? Então, essas personagens de build lenta vai favorecer bastante. Ainda mais que ele dá defesa. Então, é muito interessante para o Xun MM também, né? Defesa aí. Agora, vamos mostrar o outro cosmo para vocês. Vamos, como se fossem várias pessoas eu, né? O outro cosmo é amarelo e, como vocês podem ver, ele vai ser um de sub-atributo triplo com acerto de status. Então, indo aqui para o nosso cosmo lunares, né? Ele vai ter um conjunto também mais 15% de acerto de status. Totalizando mais 20.87 de acerto de status. Vamos arredondar, então, né? Para 29, se eu... Esse aqui foi de sexo, se eu não estiver errado, tá? Vou colocar aqui 20... 29 não, né? 21. Mas vamos deixar 20% mesmo, tá? Então, vamos pegar aqui o Ceia. O Ceia, ele vai dar aqui 6,6. Então, se eu pegar aqui a calculadora... Se eu pegar aqui... Eu vou ter que calcular 5,87. Eu acho que é 5,87. Vai dar 17% mais os 15%, né? Vai dar 32. Beleza, deu 32% de aumento de acerto de status. Se eu pegar 3 Ceias, vai dar aqui 6,12,18. Mais 18, vai dar 19,8. Então, aqui o cosmo, ele vai ser mais interessante, né? Como vocês podem ver, muito mais acerto de status. Quase 20% para 32. Vai dar mais de 12% de diferença comparado ao Ceia. E também temos o Jadeite. Cadê o Jadeite aqui? O Jadeite, ele dá o bônus de 15% de acerto de status. Mas ele não vai dar no seu atributo básico. Ou seja, aqui você já vai ter mais 15... 16%, né? Vamos retornar aqui. 16, 17% a mais de acerto de status. Se tornando um cosmo meta para todos os personagens de acerto de status lento. Ou caso você não tenha Jadeite com dupla speed. Vai ser uma opção caso você tenha esse novo cosmo aqui, dupla speed também. Então, sim. Potencial muito bom para acerto de status. Não é para build rápida, né? Já temos Jadeite para build rápida. Temos o Ague Escarlate que é para build rápida por enquanto. Acho que todos os personagens meta de acerto de status são atacante cósmico. Então, ok, né? Só o Death Tool, que eu me lembro, que é acerto de status de ataque físico. Então, o Ague Escarlate ainda é um cosmo bem interessante para build speed. E esses outros dois novos, principalmente o Lunar, vai ser muito AP para build lenta, tá certo? A outra até que é opcional, mas são dois cosmos meta para personagens lentos. E essas aí são as novidades de hoje. Dois cosmos para acerto de status. Já bem oportuno para o Yoga Divino, que sim, é esse mês, né? E o Saga Sapuri, que sim, é mês que vem. Então, vai ser dois personagens. Embora, se eu não me engano, lá no servidor chinês, tenha algum cosmo antes deles. Então, chegaria um pouquinho atrasada aí pela ordem de lançamento. Eles seguem, se eu não me engano, a ordem de lançamento dos cosmos no chinês para o global. Lá no chinês, são dois cosmos na frente, se eu não me engano, né? Esse aqui pode chegar, esse cosmos, tipo, dezembro e janeiro. Acho que é bem tarde. Mas, enfim, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Ainda mais que saiu dois cosmos de uma vez. E isso aí foram as novidades de hoje. E aí, o que vocês acharam desses dois novos cosmos? Principalmente para quem está hypado no Saga Sapuri, Build Confusão. Para quem está hypado com o Yoga Divino, é bem interessante. Para quem não está hypado com um desses dois, é só mais um cosmos, dois cosmos, né? Para odiar. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E se vocês quiserem ver os vídeos que eu citei aqui para vocês. Tanto de como vai rolar aí o evento, de umas três ou onze a uma. Não sei qual que vai ser o horário. Hoje, sábado e domingo, tá? Nos Kaks, junto com o PVP Melee. Se você nunca viu esse vídeo, gostaria de ver ou nunca viu o PVP Melee do Poseidon, nos Kaks também. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.